Bom, boa tarde a todos do canal aí Sejam todos bem-vindos ao Doutor Isso Filme Hoje eu tô fazendo uma janela numa casa Vocês podem ver uma janela aqui de dois metros De um por um E aqui eu mandei pedir que o rapaz tirasse Aqui ó A trava pra que o vidro corra Então vocês vão fazer uma janela dessa Pra vocês terem essa possibilidade de tirar essa trava E também, vocês podem estar tirando também A fechadura aqui ó Pra fazer o acabamento Então a probabilidade de eu errar esse filme é bem menor Do que com a peça aqui, tá bom? Vamos lá, já volto aí Vamos pra instalação aqui, vamos lá Aí tem outra capa aí Tem outra capa Vamos no Bru Max, tá? O Bru Max O pessoal usa o automotivo Eu tô aqui na Fazendo uma residência Mas dá pra fazer com o Bru Max também ó Eu vou tirando toda A impureza aqui com o braço Pra que eu não consigo segurar o plano É galera do grupo Manda um abraço aí pro Vinícius Pessoal aí que eu O Vinícius pediu mandar Mandar um salve E é isso aí Vamos pro próximo vidro aí Já volto Agora sim Eu corto Vamos lá pro corte Eu faço o corte aqui Um aqui Puxo Esse é o acabamento de lá tá Um aqui E um aqui em cima Tá Fechado Aqui eu faço assim ó Eu puxo pra cá E empurro pra cima Esse um centímetro que fica aqui Vai dividir no meio Deixa eu ver aqui Não Você vai puxar Correto E vai deixar ele zerado Já com o tamanho correto Porque aqui Já temos já Já tem um acabamento tá Então você vai cortar reto aqui O corte é reto O corte É reto Aqui vai a peça Prontinho Quando fechar tudo você vai ver Vai ficar escuro aqui dentro Fechou Você puxou lá em cima Não vai dar pra puxar aqui Tá Já travou Então você vai vir com o bat Aqui ó E vai empurrar mais o filme pra baixo Pra não dar luz Pronto Já tá cortado Agora só o acabamento O acabamento Nas pontas né Você vai tirar as pontas Pra não soltar E vai instalar Esse filme Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto